Fala galera, beleza? Bom dia. GCM Guilherme, admiradores da GCM. Tô aqui em Buda as Artes hoje, junto com o Edu, GCM em Foco, Eliel, Canal Azumarinho e o nosso Big Michael ali. Raio Michael! É o nosso raio da página Movimentos Guardas Livres. Viemos aqui prestigiar o pessoal e ouvir um pouquinho aí do Michael, o que ele tem a dizer sobre o sexto curso de patama. Fala galera, beleza? O curso é bom, é embaçado. A gente teve as duas semanas mais frias do século, vocês podem pesquisar aí, esse julho aí. Só teve frio assim há 25 anos atrás. Mas bacana, formamos, conseguimos se formar aí, tem vários guerreiros. que vem, vem você cumprir sua etapa, vai ter o sétimo patama, vem entender o que é. Olha o tamanho de essa mão, mano. Pessoal, olha isso, olha a diferença. Mano, tá feio pra grana, mano. Tem que sair fã de fã que acabou o curso. Mas é isso aí, fala aí, olha. Olha só, eu achei interessante. Tem que ser assim mesmo, de qualquer jeito. Brincadeira à parte, mas dizer o seguinte, o que o Michael fez de participar anteriormente, vendo instrução. E aí foi elogiado, por quê? Tem gente que vem aqui e não conhece, né? Exatamente. O que você acha do curso? É uma prova de fogo, ou uma prova de gelo, na verdade, pra gente. E é o seguinte, você está lá como... Secretário adjunto. Está como secretário adjunto em Cosmópolis. Em Cosmópolis, o Fábio veio aqui fazer o curso, marca subspetor. E no próximo, aí o Edu e o Gui vai vir, né? Eu não consigo ficar 11 dias. 17 dias. 17 dias. Eu venho e se pôr no verão. Mas olha, brincadeiras à parte, parabéns muito a todos os formandos, aqui tem o Fábio e o Maicon, mas a todos os 35, né? 35 se formaram, começamos com 51. E também, tanto no Canal Os Marinhos, na Admiradores GCM, GCM em Foco, nós temos a formatura completa. Nós filmamos tudo. Entra lá, assiste duas vezes mais rápido lá, que vale a pena se motivar também. Parabéns, o Maicon, parabéns, Flávio. Beleza, mão direita, força e honra. Vamos lá. Força e honra. Força e honra e pata de elefante. Valeu, galera. Boa.